Olá pessoal, bom dia! Estão me ouvindo aí? Ah, beleza! Vamos ver se eu consigo ajustar aqui o áudio. Pronto, se está melhor agora, se está muito alto, muito baixo, como é que está aí? Muito baixo. Vamos lá! E agora? Melhorou? Dá para vocês ajustarem aí. Beleza! Bom pessoal, então bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu espero que todos tenham conseguido submeter a nova versão da prova no Runcodes. E aqui na disciplina a gente vai continuar com um assunto que é bastante... que inicialmente gera uma certa confusão, né? Assim, porque é diferenciar quando que a gente aloca um array na memória stack e quando que a gente faz isso na memória heap. Quais são as diferenças? Por que a gente faz em um caso ou no outro caso? E como fazer de maneira apropriada nos dois cenários. Uma coisa que muda bastante é a forma como a gente usa funções nesses cenários. E isso se deve ao tipo de... ao tipo da variável que é utilizada tanto para fazer alocação na memória stack quanto na memória heap. Então na aula de hoje eu vou voltar no... no código que nós começamos a fazer na aula anterior. Recordando alguns pontos importantes da alocação na memória stack. E depois a gente passa para a alocação na memória heap. Tudo bem? Então como sempre aí qualquer dúvida vocês vão mandando no chat. Vou pedir para quem... para quem ainda não falou aí bom dia ou oi ou presente. Faça isso aí por favor no chat, tá bom? E... E é isso. Vamos lá. Bom, então na aula passada... Na aula passada nós começamos a falar sobre a comparação do uso de memória alocada na memória stack e na memória heap. em particular nós fizemos isso no contexto de arranjos, de arrays. E eu expliquei isso usando uma matriz porque é um jeito... é uma estrutura que já exige um pouco mais de conhecimento para a gente poder alocar de uma maneira correta. Então esse aqui é o código da aula passada. Então a gente fez esse primeiro... Essa primeira variável aqui ó. M stack. Ela está armazenada na memória stack. Então são... É uma matriz do tipo short. Só lembrando né. Para quem... A gente não usou muito esse tipo aqui. Ele é um inteiro com dois bytes. Então a gente consegue armazenar um pouquinho menos números que um inteiro normal. Caso você não precise usar realmente quatro bytes de memória. Então é um número inteiro de dois bytes. Então nesse caso aqui. A gente é... Utilizou três linhas, quatro colunas. Então doze posições. Vezes dois bytes do short. Então essa matriz aqui ela tem vinte e quatro bytes de tamanho. E como a matriz está alocada na stack. A gente consegue acessar as posições. A gente sabe qual é o tamanho da matriz. A priori né. Isso está... Tendo na memória stack a gente consegue acessar isso. Então inclusive a variável. Quando eu utilizo a função sizeof. Na variável. No nome da variável. A gente consegue extrair esse número vinte e quatro aqui. Que são vinte e quatro posições. Isso porque a gente está trabalhando dentro de uma memória bastante controlada e estruturada. Que é a memória de pilha. E nós fizemos aqui algumas funções para preencher e imprimir o conteúdo dessa matriz. Bem como para somar o conteúdo da matriz. Retornando um valor. Então esse código aqui ele já serve de um bom exemplo. De como usar funções no contexto de... De arrays que são armazenados na memória stack. Aqui a gente tem por exemplo o preenche matriz. E vou lembrar que nós precisamos passar explicitamente o número de colunas da matriz. Em termos dessa variável m. E para poder garantir que esse m aqui existisse. Os parâmetros... O parâmetro m tinha que vir antes do parâmetro mate. Que é a matriz. Então quem não se lembra disso. Tem um vídeo dessa aula aqui. Da aula passada. Já disponível. Então eu recomendo que vocês assistam. Para tirar qualquer dúvida nesse sentido. Mas um ponto importante. É que quando a gente utiliza a matriz aqui. A matriz alocada na memória stack. Esse valor aqui. Vamos lembrar. Qual é o tipo. Qual é esse tipo de dados que eu tenho aqui. Isso aqui é um endereço. Um endereço na memória. Que tipo de endereço que é. Se eu tentar acessar esse endereço. Ele é tal que quando eu acesso esse endereço. O que eu tenho aqui agora é um array de shorts. De. De. É. Variáveis do tipo short. Então. Isso. É. Faz com que. Esse endereço na memória. Seja um array. De array. De array short. Então. Essa é a. Essa é a ideia. Quando eu ponho mais um asterisco. Então. Mais um nível aqui. Isso aqui é um único número. Então. É que eu tenho três níveis. De. De acesso. Dois níveis de acesso. É o primeiro nível. Tem um endereço. Que dá acesso a um outro endereço de um array. E aqui eu tenho. Finalmente. O tipo. E a gente. Olha. Qual é o tamanho desse aqui. Esse cara que tem dois bytes. A gente sabe acessar ele. Ele vai ter sempre dois bytes. Dois bytes. E esse aqui. Quantos bytes tem. Quantos bytes tem. É. Esse array. De short. Como é que a gente sabe. A gente sabe. Porque. Quando a gente acessa. Qualquer uma das. Isso aqui. Seria equivalente. Isso aqui. Seria equivalente. A fazer. Por exemplo. M. Está aqui. Na posição zero. Então. Como ele é equivalente. A essa. A. 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 o deslocamento será de mStack mais 8 8 bytes então eu parto do endereço e somo 8 bytes para ir para o próximo desculpa i vezes 8 bytes i vezes 8 bytes então por exemplo mStack i ou 2 aqui no caso o deslocamento será de mStack mais 16 bytes o que quer dizer isso eu estou partindo do endereço 0 onde estaria o primeiro vetor e eu pulo dois vetores estou pulando dois vetores e indo para o terceiro então eu tenho que deslocar 8 bytes bom, aqui o que aconteceria se eu imprimisse asterisco, asterisco, mStack é a mesma coisa que mStack 0, 0 então ele vai dar acesso ao primeiro valor da matriz o elemento 0, 0 aí tem que ver como ela foi preenchida para a gente saber o que está acontecendo nesse caso fiz o preenche matriz aqui eu acho que é o número 0 mesmo que ele preenche da forma como a gente tinha feito com a conta que a gente tinha feito tá tudo bem então é então aí mais uma pergunta né se o array tivesse 3 shorts então teria 6 bytes isso mesmo então quando a gente muda aqui então considerando então vou usar aqui considerando n' 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 igual a 4 né então isso aqui vale considerando n' 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 10 shorts, então 20 bytes, então muda tudo aqui então o deslocamento agora será de 20 bytes 2 será 40 bytes então vai depender do número de colunas que eu tenho então vou deixar aqui 4 que é o que a gente utilizou mas isso depende então vou deixar aqui acima temos n row igual a 4 mas por exemplo considerando n row igual a 10 como é que seria seriam 10 shorts 20 bytes deslocamento seria de 20 bytes aqui com 2 eu teria 40 bytes certo? quando eu faço só asterisco m stack eu tenho um vetor e aí lembra que eu não consigo imprimir um vetor inteiro de uma vez eu preciso de um for para imprimir então é por isso que a gente tem aqui esse imprimir matriz ele faz isso basicamente então eu poderia fazer a gente já fez isso em uma outra aula mas a gente pode imprimir vou colocar vou imprimir aqui como é que eu poderia fazer acesso assim imprimir matriz 2 então o que eu posso fazer eu posso criar um tipo short asterisco vetor e aí eu pego o mat na posição i então eu tenho como fazer uma coisa desse tipo então isso aqui vira agora um vetor eu vou percorrer então como é um vetor eu posso imprimir um vetor de uma vez só eu posso fazer printf aqui sei lá eu nem sei o tipo aqui porcentagem s d vet asterisco vet daria certo não daria certo não tem como fazer isso então tem que imprimir um por um mesmo eu tenho até que ver aqui se isso vai funcionar certinho e fazer esse tipo mas aí seria uma coisa desse tipo aqui vet na posição j então imprimir matriz 2 vou só ver aqui se isso funciona deixa eu isso então eu acho que vai funcionar vou só vamos imprimir aqui com matriz 2 imprimir matriz 2 para ver se ele vai funcionar bonitinho aí vocês podem dar uma olhada nessa nessa implementação também então beleza deu certo então eu estou aqui imprimindo corretamente a matriz mesmo usando essa informação aqui do copiando o vetor aqui então eu estou aqui usando posso usar para ficar mais interessante assim o estudo depois para vocês olharem seria isso aqui então eu começo no endereço o que é esse vet aqui é o endereço da primeira posição do vetor i da matriz da linha i da matriz então a linha 0 por exemplo ele começa no primeiro endereço quando eu pego o primeiro endereço eu desloco j aqui repare né quando eu faço mais j o deslocamento ocorre usando short então eu sei que ele é short por quê? porque o vetor aqui é um vetor de short é um endereço de short então é fácil ele sabe quanto que ele vai deslocar certo? beleza então já voltei bastante aqui na aula anterior só para dar uma recordada e agora a gente tem o mesmo cenário só que agora na rip então a gente quer fazer alocar um vetor primeiro de quatro posições short então como é que a gente faz isso? utilizando uma lock então tem aqui uma lock ele sempre recebe um número de bytes que é o número de bytes a serem alocados então por isso o ideal é utilizar a função sizeof para poder para poder retornar qual é o tamanho exato que eu preciso então short aqui nesse caso vai ter dois mas ele vai me retornar automaticamente não preciso ficar decorando qual que é o tamanho e mesmo se eu tiver um sistema operacional um sistema computacional que o short tem um outro tamanho ele vai retornar para mim corretamente então essa é a ideia então quatro quatro posições do tipo short é um endereço aqui na rip que a gente depois vai mostrar aqui que ele tem tamanhos diferentes e aqui a gente ia continuar na próxima aula com agora alocando uma matriz vamos fazer um outro programa para isso então eu vou vou tirar aqui se vocês tiverem alguma dúvida aqui com o caso da alocação do do vetor vamos dar uma olhada aqui como é que eu faço quando eu acesso o primeiro endereço da rip eu estou jogando aqui o valor 45 depois eu desloco um e lá dentro eu jogo 145 desloco dois jogo 245 desloco três jogo 345 depois eu imprimo todos os valores do vetor repara que aqui eu estou usando o mesmo muito parecido com o que eu utilizei lá no imprime matriz 2 está vendo aqui porque no fundo é tudo endereço e deslocamentos a partir de endereços a forma como se faz é muito parecida como é que eu sei que eu desloco aqui é utilizando o tipo da variável short aqui então o tipo da variável v está que é short então eu sei que eu tenho que ir de dois em dois então beleza então vamos agora com matrizes agora eu vou apagar esse to do agora uma matriz eu tenho que saber o número de linhas e o número de colunas e lembrando então que uma matriz pode ser vista como um array de vetores então o que eu tenho é um short asterisco asterisco m heap matriz na heap repara aqui que é como se eu tivesse que eu estou alocando aqui nesse primeiro nesse primeiro malloc aqui eu estou alocando n linha vezes short asterisco isso faz sentido para vocês reparem um pouco por que eu estou usando short asterisco e não short se eu utilizar só short eu caio no mesmo cenário anterior aqui olha aqui em cima o que seria isso? seria só um vetor mas eu não quero um vetor eu quero uma matriz então o que eu tenho que fazer? eu tenho que alocar cada linha na verdade cada linha dessa aqui cada elemento de m heap tem que ser um vstack certo? então eu vou dizer que cada elemento de m heap é um vstack e aí eu consigo então como se eu tivesse esse esquema que eu coloquei aqui nesse comentário cada posição dele enquanto aqui no vstack eu vou ter depois uma lock claro depois do uma lock eu vou ter uma situação assim então eu tenho um espacinho aqui para colocar um short mais um mais um mais um quatro espaços cada espaço aqui é um valor short como se tivesse aqui vamos pôr aqui dois bytes então eu tenho aqui dois bytes em cada um certinho então aqui eu consigo colocar então exemplo consigo fazer consigo colocar aqui o valor 145 igual eu coloquei aqui embaixo certo? então eu tenho acesso quando eu acesso o vstack aqui eu coloco direto então vstack igual a 145 estou jogando direto aqui um short aqui dentro na matriz eu não quero isso o que eu quero fazer quando eu acessar mhip asterisco mhip o que eu quero ter agora aqui eu quero ter um vetor aqui dentro eu quero ter um vetor com várias posições de short então esse elemento aqui ele vai ser um vetor esse vai ser outro vetor esse vai ser outro vetor esse vai ser outro vetor e assim por diante tá? então agora eu quero um vetor de vetores basicamente por isso cada elemento tem que ser do tipo short asterisco tudo bem? então esses caras aqui dentro cada um desses elementos aqui cada linha o que tem aqui inicialmente? não tem nada então aqui por enquanto o que eu vou ter que fazer aqui? eu tenho que esse cara aqui é um ponteiro que a gente chama ponteiro ou seja é uma variável do tipo do tipo asterisco basicamente e que quando eu acesso ela eu quero poder acessar shorts aqui dentro isso aqui ainda não está funcionando eu vou precisar alocar um por um e é isso que eu estou fazendo aqui dentro agora aqui dentro desse for então o mhip na posição 0 é o endereço para short ou seja eu posso guardar o endereço para um vetor ali dentro agora sim no mhip em cada posição eu vou fazer um outro maloc agora do tipo short agora sim eu vou armazenar aqui shorts dentro de cada posição aqui do mhip então o que eu construí foi exatamente esse esquema aqui eu tenho agora na primeira posição eu tenho uma série de valores do tipo short aqui dentro vou colocar aqui dois igual a gente colocou em cima com dois bytes cada um então essa é a primeira posição então mhip aqui seria desse jeito um exemplo então quando eu faço mhip na posição 0 recebe uma lock sei lá 4 vezes size of short o que eu estou fazendo é que o mhip 0 vira um vetor então ele é um vetor aqui com 4 com 4 posições tudo bem? então aqui a matriz já está alocada e aí falta a gente desalocar esse aqui desaloca só o vetorzinho que a gente que a gente tinha feito antes e aí uma ferramenta interessante para a gente utilizar nesse contexto que está disponível no Linux vou compilar aqui é uma ferramenta chamada valgrind essa ferramenta ela ela mapeia a memória que é utilizada por um programa em linha de comando então basicamente o que eu estou fazendo quando eu utilizo o valgrind ele ele roda o programa para mim e ele fica olhando a memória stack e as alocações de memória na memória hip para conferir se tudo que eu aloquei eu realmente desaloquei então ele é um bom um bom programa para ser utilizado como apoio quando a gente vai alocar a memória dinamicamente na memória memória hip então eu vou rodar meu programa aqui dentro mate hip então ele está reparem que aqui ele está fazendo ele criou um cabeçalho então ali main check a memory error detector um detector de memória de erro de memória e aí eu vou ele está rodando aqui o meu programa normalmente agora eu vou alocar a matriz quantidade de linha 5 quantidade de colunas 10 e aí vamos lá e aí terminou o programa e aí o que aconteceu ele me dá um resumo do que aconteceu ao sair do programa em uso ao sair a gente tinha 140 bytes em 6 blocos e o uso total da memória hip foram 9 vezes eu aloquei a memória só que eu só liberei 3 vezes e enfim eu consegui perder aqui ó eu perdi 140 bytes de memória agora a gente vai tentar entender por que que se desse 140 bytes né então o que que significam exatamente esses 140 bytes faz sentido esses 140 bytes só se a gente pensar em 5 linhas cada uma com 10 colunas são 50 elementos do tipo short certo? então são 50 elementos tipo short vezes 2 100 então esses 100 bytes aqui ó são os 100 os 100 bytes referentes aos 50 valores short e esses 40 bytes aqui de onde vem? se você seria legal vocês pensarem um pouquinho aí pensar pausa aí a execução se tiver assistindo o vídeo depois e pensa de onde vem esses 100 bytes eu já dei a dica vem dos dos 50 elementos do tipo short agora esses 40 aqui vem da onde? bom vamos lá a gente fez duas locações aqui primeiro que a gente alocou então se a gente aloca quantos aloquei aqui? 5 5 linhas então alocamos 5 vezes short asterisco e aí eu pergunto pra vocês qual o tamanho na memória de uma variável do tipo asterisco qualquer uma como a short asterisco e aí lembrando uma variável do tipo asterisco aquela que armazena o endereço o endereço tem sempre 8 bytes então 5 vezes 8 bytes 40 bytes então esse cara aqui esse mhip ele ocupa 40 bytes só ele sozinho só os endereços ocupam 40 bytes repare que isso é diferente do caso da stack porque na stack a gente não tem esse intermediário a gente não precisa armazenar os endereços na memória stack porque a memória stack ela é acessível diretamente a partir da variável então a gente não precisa ter os endereços quando a gente fala por exemplo que a gente tem a variável m stack que é a memória desculpa a matriz armazenada na memória de pilha quando a gente tem as linhas dela as linhas dela já representam ao mesmo tempo o endereço e o local onde começam os arrays porque os arrays já estão direto na memória de pilha eu não preciso ir num outro lugar para acessar eles eles já estão ali está tudo no mesmo lugar no caso da memória na memória heap não cada um desses vetores que eu aloquei no for eles são um bloco diferente de bytes eles não estão empilhados um em sequência do outro eles podem estar inclusive em locais não contíguos na memória não sequenciais então eu preciso eu tenho esse eu tenho esse armazenamento extra de memória então é uma desvantagem digamos assim do uso da heap que cada bloco de bytes a heap eu preciso será necessário alocar um endereço para esse bloco para cada bloco para cada bloco 8 bytes na heap você joga o endereço apontando e esse endereço ocupa 8 bytes sempre então sempre vou ter um endereço ocupando 8 bytes tudo bem cada endereço então esse aqui ocupa 8 bytes aí eu estou armazenando aqui mais 4 de 8 bytes desculpa mais 5 de 8 bytes de 8 bytes cada um e depois mais 10 de 2 bytes cada um então é o que eu tenho em todas as em todas as sequências todas as matrizes nesse caso tudo bem pessoal isso aqui é algo que vocês tem que implementar mesmo tem que pôr a mão na massa para poder fazer e fazer as mesmas coisas aqui que eu estou tentando mostrar para vocês variando o número de linhas e colunas rodar utilizando valgrind testem aí um pouquinho como é que eu libero a memória reparem aqui o número de vezes que eu faço uma lock vai ser o número de vezes que eu tenho que fazer free mas antes disso como é que a gente pode fazer o óbvio aqui seria fazer um free no mhip só que quando a gente faz free no mhip repara eu estou desalocando só o array de ponteiros o array de shorts asterisco mas eu não estou alocando os vetores individuais de short então vamos ver aqui se eu faço só no mhip então aqui as linhas ou seja os vetores o vetor de short asterisco então quando eu tento rodar aqui então 5 linhas 10 colunas então olha só aqueles 40 bytes que a gente tinha antes que estava perdido eu não estou mais perdido agora está vendo definitely lost aqui perdido os 40 bytes em um bloco esses 40 bytes eu aloquei bonitinho agora faltam os 100 bytes o que são esses 100 bytes são as 5 colunas as 5 linhas desculpa 5 linhas de elementos do tipo short e como é que eu faço para desalocar eu tenho que alocar linha por linha tem que ser usando for não tem outro jeito em ser de fazer isso então tem que dar um free aqui em cada linha lembrando que primeiro eu tenho que desalocar cada linha depois tudo porque se eu desalocar se eu desalocar esse cara aqui depois eu não tenho acesso aos elementos dele não tem como acessar o j dele primeiro geralmente é na ordem na ordem inversa que eu aloco preciso ou desaloco ou libero a memória da locação primeiro as colunas os elementos do tipo short vetores do tipo short então cada vetor aqui e depois as linhas ou seja o vetor short que é a matriz como um todo desalocando desse jeito a gente compila roda cinco linhas dez colunas e aí sim eu não tenho mais nada o Valgrind me indicou que ao sair eu tinha zero bytes e zero blocos eu fiz nove alocações nove frees e no total aqui de memória dinâmica eu aloquei dois Kbytes mais ou menos de memória dinâmica o Valgrind ele serve não só pra saber quanto de memória tem quanto de memória se deixou escapar mas ele também auxilia em outros processos se eu estou querendo acessar um lugar errado da memória vamos supor aqui que eu estou eu quero vamos acessar alguma coisa um lugar na memória mhip por exemplo zero zero como é que o que é isso aqui é um short então vamos armazenar aqui o valor seiscentos e quarenta e cinco vou fazer mesmo esquema sessenta e seis aqui eu fiz o quarenta e cinco aqui sessenta e seis aqui quando eu aloco vou pegar aqui a próxima posição na próxima linha e aloco sessenta e seis certo então eu estou alocando aqui na sequência vamos supor aqui que eu coloco na posição cinco aqui ou na posição é e aí quantos que eu aloquei aqui aqui eu estou fazendo na primeira linha segunda linha e assim por diante né da matriz ou o segundo vetor né vetor na posição zero esse aqui o vetor na posição um e assim por diante aqui seria o vetor na posição cinco ou seja sexto sexta linha aí lá naquela naqueles exemplos que eu estava dando né eu estava alocando só cinco linhas se a gente tentar alocar uma posição errada né a gente está usando aqui eu estou tentando acessar eu estou tentando jogar um valor aqui num sexto vetor mas eu não vou alocar ele aqui só para mostrar para vocês então cinco linhas dez colunas aí ele vai dar um monte de erro está vendo ele vai me mostrar também o Valga ele também me mostra o que ele está dizendo ele está dizendo que tem uma uma leitura inválida de tamanho oito é e isso aqui aparece numa lock e tal então eu posso ele já sabe que tem uma coisa errada é então para eu saber qual linha que deu problema exatamente do meu código eu tenho que compilar o código com menos g esse menos g aqui inclui informações de debug debug certo então esse g aqui ele aumenta até o tamanho do arquivo se a gente olhar aqui por aqui tamanho do arquivo tem aqui dezessete mil bytes mais ou menos se eu compilo com menos g ele aumenta a quantidade de bytes está vendo porque aqui quando eu ponho menos g eu estou falando para ele inclui informações do código fonte junto que é para eu poder divulgar o código isso a gente só faz quando está desenvolvendo depois quando está tudo bonitinho a gente tira o menos g e compila normal então vamos lá valgrind aqui rodou cinco linhas dez colunas agora ele me fala onde estão os problemas então olha aqui na linha 160 na linha 140 então a gente já começa a olhar aqui o que é que a gente fez de errado e as linhas que isso aconteceu na linha 160 tem um problema então vamos lá 160 então é exatamente a linha que eu estava aqui certo então problema se n col igual a 5 ou n lin igual a 5 então ele está tentando achar aqui um lugar que não está alocado na memória então ele está falando aqui esse endereço que você está tentando alocar tem 0 bytes depois de um bloco de tamanho 40 então ele está me falando já olha tem um bloco aí de tamanho 40 você está alocando uma coisa depois dele de forma errada e quando eu tento escrever nele tento escrever mesmo ele fala esse endereço ele não foi ele não está nem na memória stack nem foi alocado ou então ele foi recentemente liberado então eu já te dou umas dicas aí do que pode estar acontecendo quando eu removo essa linha aqui esse é um erro bastante comum a gente acaba acessando uma posição errada uma posição que não está alocada na memória então 5 linhas 10 colunas e beleza ele não reclama de nada então o Valgrind vai ser bastante útil para vocês é uma ferramenta que dá para usar no Linux que faz parte do pacote dos softwares GNU mas com certeza aí deve ter alguma versão que vocês possam usar em outros sistemas também se não der aí dá para usar a memória a máquina virtual para vocês utilizarem teve uma pergunta aí do Bruno se o ideal é utilizar o Free logo depois que acabar de usar o Maloc ou se pode ser no fim do programa Bruno você faz o Free quando você não for usar mais aquela memória então assim que você não for utilizar mais o por exemplo essa matriz por exemplo utilizar a matriz não tem mais nada para fazer da matriz eu posso jogar fora tudo dentro dela que eu não vou mais usar aí eu faço o Free mas pelo menos até o final do programa antes de acabar o programa tem que ser feito o Free muito bem então aqui a gente chegou aqui até a parte do da da locação em si da matriz e eu vou parar um pouquinho a gravação e voltar a gravar só para a gente quebrar um pouquinho o tamanho da aula tá bom rapidinho já volto aí tá bom